Atrás do teu sonho, meu amor Mayra Santos foi atrás do sonho e tornou-o realidade. Tornou-se na primeira mulher a completar a nado os 42 quilómetros que separam as ilhas do Porto Santo e da Madeira. A nadadora do Clube Naval do Funchal fez-se ao mar ainda antes do nascer do sol e após 12 horas e 5 minutos na água completou a travessia. As principais dificuldades surgiram já nos momentos finais com a ondulação a crescer de intensidade, mas nada que impedisse Mayra Santos de garantir um lugar na história.